E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos no vídeo de mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algo muito fera aqui na última atualização do Minecraft Village e Pillage Bom galera, eu estava olhando aí o vídeo de alguns gringos e um deles acabou descobrindo essas entidades ocultas aqui no Minecraft Pop Edition Então vou estar mostrando pra vocês como tá aqui ativando eles tudo certinho e também como tá configurando elas aqui dentro do jogo, tá? Lembrando que o link aí do canal do gringo vai estar aqui na descrição do vídeo, passa lá, confere, se você não entende inglês dá pra entender só assistindo que foi assim que eu fiz Bom, mas vamos lá galera, já deixa o seu like que é muito importante, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal no botãozinho vermelho aí embaixo se você ainda não for inscrito E eu marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias na StreamCraft a partir das 19h Você é super bem-vindo, link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas vamos lá galera, bom, eu ativei aqui essas 4 entidades, mas nós podemos estar ativando até 20 entidades diferentes Estou aqui com o Dr. Toko, com o NPC, com o Exterminador da Dengue que ele está aqui escondidinho Oi meu amigo, fala se não parece galera, aquele cara que dirige o caminhão que fica jogando e o veneno da Dengue, muito igual E também estou aqui com a Jumbis Bom galera, primeiro pra você conseguir configurar ele aqui dentro do jogo, ativar tudo certinho Eu vou ensinar pra vocês ao final do vídeo, pois você vai precisar estar usando um recurso que o gringo acabou criando pra estar ativando aqui as entidades Não é ador, não é nada do tipo, no final do vídeo vocês vão entender Bom, primeiro que você vai ter que ativar eles e depois vai ter que configurar Bom, pra configurar é muito fácil, assim que você se aproximar de algum deles vai aparecer o botão editar, tá? Bom, clicando no botão editar vai ter aqui adicionar texto Infelizmente essa função de adicionar texto ainda não funciona Mas nós temos aí outras funções bem legais também Assim que você fechar aqui essa pop-up vai estar aparecendo essa outra pop-up Onde você vai conseguir aí escolher o nome do personagem, tá? Você vai conseguir aqui editar diálogo, que no caso ainda não está funcionando muito bem Mas tem a opção lá dentro também E temos aqui como escolher as skins Assim que você ativar as entidades no seu mundo, ela vai estar nascendo com essa skin aqui, tá? Daí você escolhe qual que você quiser e eu escolhi aqui a do Dr. Torco E pra você mexer nas configurações, que é o mais legal Você vai estar aqui ó, clicando em configurações avançadas E tá tudo em português, galera Bom, nós podemos aqui estar adicionando nesse NPC uma URL que vai estar me redirecionando pra outro site aí Que você está colocando aqui E também eu posso estar adicionando um comando específico, tá? Bom, em adicionar URL eu vou fazer um teste com vocês Eu não sei se vai funcionar, mas a gente vai testar Eu vou colocar aqui a URL do meu Instagram Vamos ver se vai funcionar Que é Instagram, desse jeito aqui Daí você bota ponto com, barra, cadê a barrinha? Aí, Cacildes Bom, acho que eu digitei certo Se não tiver certo, vai informar lá que não encontrou a página Mas vai redirecionar pra um site mesmo assim, tá? Depois disso eu vou voltar aqui E eu posso estar escolhendo o nome desse botão, galera Bom, vou colocar aqui ó, como Insta Desse jeito Beleza, fazendo isso eu posso estar finalizando por aqui Ou eu posso estar adicionando um comando, tá? O comando, eu não sei se está funcionando ainda Eu vou colocar aqui um teste Time 7 Opa 7 aí Night Vamos ver se vai funcionar E aí eu tenho que ativar aqui ó, o modo do botão Pra aparecer o botão E eu vou colocar o nome aqui ó, de tempo nesse botão, tá? Então fazendo isso Eu coloquei aqui um botão de URL Um botão de comando E você pode adicionar mais botões Mas pra mim já está muito bom Então vou sair daqui Vou fechar a caixinha E quando eu clicar nele aqui ó, em editar Vai aparecer os dois botões que eu criei Vamos testar primeiro aqui o botão do tempo Opa É, o tempo não está funcionando de fato galera Mas já tem a função dentro do jogo, tá? E vamos agora para o Insta Deixa eu, ó Deu aqui a opção Eu posso abrir direto no meu Instagram Ou eu posso ir para o Chrome Vamos para o Chrome Deixa eu ver aqui Vamos ver se no Chrome vai abrir certinho Ó, está procurando Nossa, não acredito galera Meu Deus Deu certinho Olha só que fera Deixa eu fechar aqui Aí, boa E aqui está meu Instagram Inclusive se você não me segue ainda Me segue lá Porque eu costumo conversar com vocês bastante Por lá, tá? E deixa eu voltar agora aqui para o jogo E como vocês viram Está funcionando direitinho Isso aqui vai facilitar muito na criação de mundos, né? De mapas e personalizados e tudo mais galera Bom, você pode aqui estar trocando a skin como eu falei para vocês Ó, vou colocar aqui uma skin que eu acho bem legal Que é a skin daquele robozinho ali ó Eu coloquei aqui e ele ficou com a skin aí direitinho Então você pode colocar quantos aqui você quiser, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai estar ativando esse recurso aqui, né? Oculto Bom, primeiro você vai escolher um local do seu mundo, tá? Deixa eu pegar aqui um localzinho mais afastado Está dando um lagzinho Porque é lag aqui no meu celular mesmo galera Porque eu estou com o jogo e o gravador aberto ao mesmo tempo Já expliquei isso para vocês Mas enfim Você vai escolher o localzinho que você quer colocar Beleza Você vai pegar aqui primeiro um suporte, tá? Pegando esse suporte você vai colocar no local onde você quer que o NPC fique E agora eu vou ensinar para vocês a segunda parte desse tutorial Bom galera, agora eu estou aqui na segunda parte Você vai ter que instalar esse aplicativo chamado Block Ele é um aplicativo criado aí, né? Pelo gringo que eu falei para vocês Que ele descobriu esse recurso É um aplicativo confiável Pode instalar porque vai funcionar E eu vou aqui mostrar para vocês agora Após você instalar Você vai abrir ele E vai estar aí aparecendo o logo e tudo mais E vai aparecer os seus mundos No meu caso só tem um mundo lá no Minecraft Então vai ser esse mundo bem aqui, tá? Bom, assim que eu clicar neste mundo Vai aparecer aqui ó Uma setinha azul Você então vai clicar nessa setinha azul, certo? E logo após isso Você vai perceber que aparece como se fosse um mapa Então você vai dar zoom aqui Aproximando ele Como vocês podem perceber Eu aproximei e surgiu mais 4 quadradinhos aí No quadradão que eu estava aproximando Isso aqui galera significa as chucks do Minecraft PE, tá? Então você vai segurar aqui ó Em cima do quadrado que está a cabecinha do Steve Vai pressionar E vai aparecer aqui essas opções Bom, vocês vão estar acessando aqui a terceira opção Open Chuck Entity NBT Você vai selecionar E vai aparecer aqui essas opções no caso, tá? Então logo após isso vai ter esses dois arquivos E você vai clicar aqui no arquivo E vai estar procurando o arquivo chamado Armor Galera, que é o arquivo aí né Do Armor Stand Do suporte de armadura Ó Esse aqui de baixo Ele está com o primeiro nome chamado Air Então esse aqui não é o arquivo que a gente quer A gente quer o arquivo chamado Armor, tá? Bom, assim que você encontrou o arquivo chamado Armor Você vai descer aqui no final E vai encontrar aqui ó Essa opção chamada End of Fear Que está aqui com Minecraft 2. Armor Stand Então você vai apagar a palavra Armor Stand E vai agitar aqui ó NPC Fazendo isso vocês vão subir mais um pouquinho E vai ter aqui ó A opção chamada Definitions Vai clicar nela Vai aparecer aqui a mesma coisa lá de baixo Você vai apagar o Armor Stand E vai escrever NPC Pronto galera Fazendo isso você vai salvar aqui embaixo Tá? Vai dar um ok E pode estar voltando no seu Minecraft PE Ó Vamos voltar lá E vamos ver se funcionou de fato Ó Meu mundo está aqui Beleza Vou abrir ele E vamos ver agora Se vai estar lá mesmo o NPC Pra gente estar aí né Configurando ele Lembrando que quando você colocar o suporte Você salva o mundo E volta aí pro menu do Minecraft Que era onde eu estava Quando eu voltei aí com vocês, tá? Que vai estar funcionando certinho Galera Agora é só esperar aí carregar mesmo Porque demora um pouquinho aqui No meu Minecraft E olha só Ele está vindo aqui Então é só você trocar o nome dele Vamos colocar aqui o nome de Deixa eu ver NH E eu vou trocar aqui a skin Uma skin que eu ainda não usei Esse professor aqui Muito louco E temos configurações avançadas Como eu falei pra vocês anteriormente Tá? E aqui está o nosso amigo NH Que você pode configurar ele Do jeito que você quiser Galera Bom Basicamente é isso Vocês vão ter que fazer aí Esses procedimentos Bem fáceis mesmo Expliquei pra vocês Direitinho De como está fazendo E você vai conseguir ativar Esses NPCs No seu mundo Que são aí Entidades ocultas aqui No Minecraft Pocket Edition Na última atualização Beleza? Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no seu marido Que é muito importante Compartilha o vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Se você não for inscrito E muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!